Do outro lado, nós temos Cidade das Crianças, o novo Teatro Paulo Machado de Carvalho, Complexo da Pessoa com Deficiência, Praça Faria Lima e o Complexo Educacional Cultural do Santa Maria. Todos eles interligados por uma linda e arquitetônica passarela, que liga com toda essa área onde você tem hoje o Abreve, a Altinha, o Abreve, a Terceira Idade, e uma parte do Santa Maria, todo ele integrado em uma única área de lazer, assumindo aqui o espaço de ser o maior complexo de lazer da nossa cidade. O descritivo é muita coisa, eu não vou aqui me estender, passo o próximo slide, João. Aqui vocês conseguem ter uma imagem aérea mais real, então ele vem daqui, de onde está a minha ponteira, até aqui, onde temos a casca, a passarela de ligação com toda essa área verde que hoje está sendo reformulada com o novo Teatro, Complexo da Pessoa com Deficiência, e o SEC Santa Maria, o antigo Eda Lontoanelli. Acho que tem uma imagem que dá para ver um pouco mais, aqui são imagens segmentadas, aqui é praça, arquibancada, nós temos uma... Volta um pouquinho, João, vou tentar aqui resumidamente falar aqui, aqui próximo à casca, nós vamos ter um platô de contemplação com palco para eventos. O antigo ginásio do Abreve vai ser transformado numa praça coberta, fechada, com área gastronômica, área de comércio, enfim, lazer. Aí vem a passarela, aqui nós temos praça das esculturas, duas pistas de skates, nós temos uma lâmina d'água, um pequeno lago, quadras poliesportivas, um mirante, e aqui a gente volta para a área do antigo clube Santa Maria, vamos fazer totalmente novo o campo de futebol, e estamos vendo aqui ainda a questão das piscinas, da preservação ou não do antigo clube Santa Maria. e aqui a passarela de interligação entre os dois espaços da Avenida Kennedy. Pode passar o próximo, por favor. Aqui são uma visão plana das quadras, e aqui uma visão de quem vai estar caminhando pela Kennedy, a passarela passando, interligando os dois polos do parque. Esse era o conjunto, pessoal.